Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Já é parte do folclore a afirmação de que a educação brasileira, quando comparada à de outros países, fica na rabeira, não é? É assim há décadas e as tentativas para mudar esse cenário sempre encontraram obstáculos intransponíveis. Se quer ter uma ideia de como é que é, ouça o Lidercast 766 que eu gravei com a Ilona Bexquerrazi. Chega a ser desesperador, cara, mas agora a coisa piora e piora muito. Você já ouviu falar na CONAI, Conferência Nacional de Educação? É uma conferência convocada pelo Ministério da Educação que pretende discutir com todos os representantes de diversos segmentos da sociedade temas de relevância para a educação brasileira. A CONAI ocorre em intervalos de até quatro anos e deveria ser precedida por conferências organizadas em nível municipal, intermunicipal, distrital e estadual, coordenada pelos seus respectivos fóruns. Ou seja, os interessados no tema educação discutem nos municípios, nos distritos e nos estados, levantando temas que depois serão consolidados e rediscutidos na CONAI. A próxima CONAI discutirá o PNE, Plano Nacional de Educação 2024-2034, Política de Estado para a Garantia da Educação como Direito Humano com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável. O propósito é discutir o novo PNE e elaborar um documento final propondo emendas. Após a entrega do documento final, o governo federal encaminhará ao Congresso Nacional o projeto de lei que visará instituir um novo PNE, com vigência de 2024 a 2034. Lembrando, PNE é uma lei que traz metas, indicadores e estratégias para nortear as políticas públicas de educação durante uma década. Uma década! Muito bem, mas e daí, hein? Bom, o pessoal do De Olho no Material Escolar fez uma análise contextual dos documentos que embasam a CONAI 2024 e, consequentemente, o PNE. E as conclusões são, no mínimo, preocupantes. Dos delegados apontados para as discussões, movimentos de afirmação da diversidade têm mais participação do que movimentos voltados à educação e praticamente o dobro do espaço das comunidades científicas de ensino e pesquisa. Cara, tem um baita desequilíbrio aí. Além disso, faltam diretrizes objetivas, metodologia e embasamento científico. Não houve um debate amplo e democrático. Eles dizem que sim. Não houve. Incluindo setores importantes como a comunidade científica e representantes do agro e do meio ambiente. O documento é pouco claro, possui direcionamento ideológico, o setor privado é tratado como sendo do mal, com ênfase na demonização do agronegócio. E para resolver o problema do Brasil e estar sempre nas últimas colocações, o documento critica o uso de provas nacionais ou internacionais para medir a qualidade da educação. Os caras têm horror a isso, cara. Temos para debate como a universalização do acesso à educação, evasão escolar, ensino técnico, utilização de recursos públicos e qualidade nos conteúdos educacionais, com medição dos índices a partir de padrões internacionais. Ah, cara, esses são detalhes deixados em segundo plano. Cara, o PNE vai definir o caminho para a educação nos próximos 10 anos. E a seguir como está, teremos o aprofundamento do nosso fosso educacional. É o futuro de seus filhos e netos que está em jogo. Alerte seus vereadores, deputados e senadores. Esse processo tem de ser mais transparente e, atenção, com mais diversidade de opiniões. Mas, do jeito que está, está caindo para a esquerda, cara. E a gente já sabe o que tem lá. Se você quiser acesso à análise de olho do material escolar, eu vou colocar um link aqui nos comentários. É pesado, cara. É pesado. Bom, entra aqui embaixo, deixa o seu like, deixa o seu dislike. Se você for progressista com cestidilha, vai odiar isso aqui. Então, deixa o monte de deslikes. Diga que não gostou para interagir com o post e aí contar para o YouTube que vale mostrar para mais gente. Bote um comentário embaixo também. Agora eu vou fazer o comentário a esse texto. E o comentário é só para assinantes. Então, você pode entrar aqui embaixo, se estiver no YouTube, e participar do canal, virar um membro do canal. Ou então acessar mundocafebrasil.com, fazer uma assinatura do Café Brasil e receber acesso ao vídeo completo. Quem sabe você ajuda a gente aqui, ó. Aqui a plaquinha em papel. Estamos já chegando nos 45 mil, entrando em 2024, chegando nos 45 mil assinantes. Faltam só 55 mil para essa plaquinha virar uma plaquinha de verdade. Vamos em frente? Vamos lá. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafébrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte para seu crescimento profissional. Então, vamos lá.